Música A Secretaria de Cultura e Turismo de Lajado comemora O Museu Bruno Born localizado na Casa de Cultura poderá ser reformado graças a recursos recebidos O projeto de modernização do Museu Bruno Born receberá o valor de mais de 16 mil reais como forma de contrapartida do município, com verba oriunda da Secultur Entre as melhorias a ser realizadas estão a implantação de um programa para catalogação e recuperação de peças aquisição de computadores, prateleiras, armários, arquivos, reforma de bens e assoalho do museu ampliação do espaço do arquivo histórico e aquisição de splits para aclimatizar o ambiente O Museu Histórico Municipal Bruno Born de Lajado foi criado em 1982 com peças abrigadas no prédio existente no Parque do Engenho, atual sede da Secretaria do Meio Ambiente Desde 1999 está na Casa de Cultura de Lajado Música Agora é a vez do quadro Produção Lazer Confira todos os bastidores da Revista Lazer deste sábado A Revista Lazer deste sábado vai desfilar a moda leve e confortável de verão As peças em malha e modelagem ampla, usadas pela modelo Vanessa Schmidt foram garimpadas pela equipe da Revista Lazer As fotos foram feitas na Ponte de Ferro entre Lajado e Arroio do Meio pela fotógrafa Lidiane Malman com produção de Taciana Colombo Música E tem muito mais na sua Lazer deste sábado Comentários sobre makes e penteados das semanas de moda Matéria especial sobre turismo de luxo em Istambul com Michele K. Fergutã E os sabores do restaurante Quimo administrado por Casal Lajadense em Garopaba, Santa Catarina Não deixe de conferir Agora é a vez da Agenda Cultural com Rodrigo Nascimento Olá Rita, uma saudação especial a todos aí de casa que assistem o Informativo Notícias Começa agora as dicas da Agenda Cultural aqui do nosso programa E de chegada a gente começa com um convite a quem gosta de fazer arte As aulas de cerâmica ministradas pela Casa de Cultura de Lajado estão com inscrições abertas As aulas são grátis e começam em março A idade mínima para participar é de 14 anos e as inscrições são feitas também na Casa de Cultura Mais informações pelo telefone 3982-1081 Vou repetir 3982-1081 E domingo começa com folia em Lajado É a tradicional gincana do Bloco dos Palhaços Que agita o Parque Professor Teobaldo Dicke A partir das 9h30 da manhã E a festa continua em Arroio do Meio A festa mais popular do Brasil chega com antecedência a Arroio do Meio neste domingo A partir das 7h da noite Dando boas-vindas ao Carnaval da região A Rua Coberta será o palco da atração E o que é melhor, com a entrada franca Domingo também tem Blitz do Informativo No Verão RVC A próxima parada da Turma Animada Que traz prêmios e brincadeiras Será em Marques de Souza E atenção, se você vai para algum camping lá na cidade Fique esperto A atividade começa às 2h da tarde Por hoje é só Um ótimo fim de semana a todos Voltamos com você, Rita de Cássia Obrigada Rodrigo, tenha um ótimo fim de semana Agora você confere as frases que marcaram a programação do Informativo Notícias Durante toda esta semana É importante também o hidratante de mãos diariamente Sempre quando lavar as mãos Repor o hidratante Porque a mão não tem tanto oleosidade quanto o resto do corpo Então a gente acaba cuidando do corpo e esquecendo um pouco das mãos E para evitar manchas futuras Então é legal a gente tratar bem as mãos Nós fomos os primeiros a iniciar esses encontros E hoje existe encontro em todo o Rio Grande do Sul e fora dele Então são 14 clubes de fucas organizados Que fazem eventos mensais Aos quais a gente participa E em contrapartida eles retornam nos retribuindo a visita Nós através desse Pro Jovem Adolescente Estamos oportunizando o protagonismo juvenil Desses jovens adolescentes com a idade de 15 a 17 anos Também oferecemos as mais diversas oficinas E agora acompanhe o comentário do advogado Ney Santos Arruda Em 1988, 89, tive o privilégio de ser governador do Lions no distrito LD2 Primeiro fizemos um seminário em São Paulo, no Wilton Hotel Depois viajamos para a cidade de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos Onde tivemos um novo seminário e a convenção internacional em que fomos empossados Posteriormente visitamos Hollywood E lá, dentro das visitas e dos roteiros Estava o conhecimento da Universal A grande empresa onde são filmadas as obras mais importantes do cinema internacional Pois lá pelas tantas Vi um companheiro nervoso Porque tinha perdido a sua pochete É isso, é o nome, é esse E de repente me aproximei dele e perguntei O que há? Perdi os meus documentos, está tudo perdido E a esposa dele chorava Eu então disse, não, vamos aguardar Isso alguém vai devolver Nós estamos num país civilizado Me aproximei de um guarda e expliquei a situação Ele fez um telefona, um telefonema atingindo a toda a região E em menos de dez minutos foi tudo devolvido Por quê? E aí ficou o questionamento Devolveram por quê? Porque são honestos? Ou devolveram porque sabiam que se ficassem com os documentos, com os dólares, com os travel checks Se ficassem e seriam pegos, presos, severamente punidos Coloquei isso aos estudantes universitários, na FATS depois Nos estudos de problemas brasileiros E discutimos o assunto Infelizmente houve um aluno que disse assim Pois é, mas eu não concordo muito Ele foi um bobo, foram bobos os que devolveram E aí entra o problema moral Devolver o que não é da gente é obrigação Ser honesto tem que partir da alma Vem de família, vem de educação Pensem nisso Como agiriam mesmo os brasileiros Como cada um de nós agiria Tenho certeza que a maioria é de dizer Devolvendo o que não é nosso Isso é um preceito divino Isso é um preceito da lei de Deus Tenham todos um excelente dia e um excelente fim de semana Muito obrigada E o Informativo Notícias fica por aqui Tenham um ótimo fim de semana Tchau 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 A felicidade e o futuro do seu filho está aqui Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas, educação infantil Ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Tchau 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 Em Lajeado